E aí galera, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês a falta de invasão no FIFA Funciona até no FIFA 20, porque finalização que é diferenciada, mas quando a gente dá o passe não E envolve isso, envolve invadir a defesa do adversário atrapassando a barreira Fazendo com que tenha menos obstáculos para a sua finalização, causando o gol Como você está vendo aí na tela E agora vamos na primeira pergunta, onde funciona essa falta? Essa falta funciona bem perto da meia lua, que está aparecendo agora na tela E agora vamos para o primeiro passo, que são chamar o segundo e o terceiro cobrador Ou seja, chamar os jogadores Como você vê agora na imagem, na parte direita, na parte de cima Mostra mudar cobrador, chamar o segundo cobrador e chamar o terceiro cobrador No meu caso é RB e LT LT é para chamar o segundo cobrador e o terceiro é RB No seu caso pode ser diferente, porque eu uso o clássico Vou deixar agora aparecendo na tela os comandos tanto para Playstation e Xbox E agora vamos superar o segundo passo O segundo passo você tem que chamar o jogador da lateral Chama não, já vai estar chamado Você vai simplesmente executar um fake shot com ele Que eu vou deixar no final do passo, vou deixar os comandos Mas então ele vai ser uma distração, ele vai precisar a marcação E não para o jogador do meio que realmente vai executar aquela falta E agora eu vou colocar na tela os comandos para Playstation e para Xbox Ah, e uma observação, você tem que fazer isso tudo Você tem que apertar o botão de finalização e de passe Antes da corrida do jogador para a bola E sequencialmente, você tem que primeiro apertar o botão de finalização e depois do passe E agora vamos para o terceiro passo Vai sobrar dois jogadores aí E o segundo que não for o cobrador principal Você vai segurar o botão dele também E você vai executar o fake shot de novo Esse sim, você vai ter que... Esse sim que vai realmente receber o passo para a finalização E você tem que dar o passo imediato para ele Que é o passo 3.5 Vou colocar na tela os comandos do passo 3 Para Xbox e para Playstation E agora vamos para o passo 3.5 Que é um passo bem rápido Por isso que eu botei ele como 3.5 e não como 4 Você simplesmente vai dar o passo para o jogador que saiu correndo no terceiro passo E você vai finalizar com ele Isso tem que ser uma coisa de execução rápida Porque se você der o passo depois, você pode dar o passo para o jogador errado E você pode estragar a falta inteira Então toma cuidado com isso Tem que haver muita pressão nos seus movimentos E entre aspas tem o passo 4 Que é só finalizar, mas você finaliza o seu gosto Ou colocado ou bomba E é isso Se gostaram, se inscrevam no canal Para mais Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau